O que é que não vai nesse caldo? É, comida coreana tem muita pimenta. Poxa, coisa inteira. Lembra muito o prato de anime, né? E aí, você já comeu macarrão de arroz? É o que eu vou trazer pra vocês. E pelo título do vídeo, fala que é o melhor macarrão de arroz da Coreia. Assim, você está em mais um vídeo de comida de ruas pelo mundo. E, claro, hoje eu estou na Coreia do Sul. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser ver outros conteúdos de comida de rua, a gente tem essa playlist aqui, vários conteúdos que a gente já trouxe, principalmente na Índia, mas também eu já trouxe vídeos da Coreia do Sul e também vídeos do Japão. Na verdade, um único vídeo do Japão. Então, se você gosta de react, se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra dar aquele apoio. Então, vamos lá para o vídeo. Estou com mais um vídeo aqui do canal Yumiboy. Esse canal que é da Coreia do Sul. Direita lá pra você conhecer. Eu vou deixar o link de acesso a este vídeo na descrição do vídeo. Então, vamos colocar aqui em tela cheia e conferir a que ele quer. Pelo menos está falando aqui que é o melhor macarrão de arroz da Coreia do Sul. Peristra e salsinha. É, salsinha. Legal, veja. Tem uma hortinha ali. Salsinha ou poeta? Não, é salsa. Carne de porco ou é osso? Eu perdi ele. É, tudo ali acho que é nabo. Eles usam bastante na culinária asiática. Principalmente na Japão e Coreia. Usam bastante nabo. É, salsinha parece que é o osso, né? Vai ser osso de porco. É, tem carne também, mas... Eles vão fazer algum caldo disso? Vamos ver. Tá com cara de ser um caldo que eles vão fazer. O pessoal também usa bastante... Esses pedaços, assim, com mais osso, né? De porco, pra fazer caldo. Mas eles usam bastante. E aí o nabo é só pra fazer o caldo. Secou a roxa. Interessante a organização deles, né? A limpeza. Eu tinha até comentado no último vídeo aí. Que eu fiz de porco de voa coreana. Como eles têm um cuidado com o alimento, né? A organização, a limpeza, né? Do editor do ambiente. Bem legal. Esse aqui vai depumar aquilo ali. O frango. Não vai assar, mas ele colocou uma madeirinha especial. Talvez pra dar algum aroma. É, tá parecendo depumar mesmo. Esse aqui é só pra aromatizar. Tens que escolher aquela madeira. Esse pessoal usa muito carvalho pra depumar. Por menos dá um aroma, né? Como é que o caldo já mudou de cor, vocês viram? Cara, que doido. Usa o maçarico pra já dar uma crocância aí na... Dar uma dourada na pele. Ué! Agora tem dúvida. É, vamos fazer um caldo aí e comprar um frango também. Bem diferente. Arisco. Cara, vai tudo aí nesse caldo. Nesse caldo. Gengibre. Tem isso. Isso ali é erva doce e esse primeiro... Avelã? Não, não é avelã, não. Ah, isso daí é... Anis, cravo da Índia. Essa bolinha aí eu não descobri o que que é, não. Agora tem doce dos dois ali, só erva doce. O que é isso que deve ser. Panela. É, é o caldo mesmo. Esqueci qual que é o nome disso daí, o... O Japão, eles usam bastante na culinária. É, é o... O que é que não vai nesse caldo, caramba, já colocou, o que é isso aí, açúcar ou sal, sei lá, já tem uma legendinha para mostrar aqui, aí é shoyu, caramba, gente, o gengibre, as especiarias, pimenta, bicho. É, comida coreana tem muita pimenta, agora pimenta do reino, ele é pimenta do reino, se não me engano. Na Coreia eles adoram pimenta, é um negócio que, quem assistiu o primeiro vídeo que eu trouxe aí de comida de roupa coreana, já deve ter visto, tanto de pimenta que eles utilizam nas comidas. Por enquanto nada do macarrão, já está ali preparando o caldo, agora o pedação de carne, olha o tamanho, poxa, é coisa inteira. Ah, está só meio bolhou ali, só para temperar. E nada, vai tudo para o caldo. Aí essa alcinha de bom. Aí, cebola roxo, mais de ingredientes. E aí, o chão de bom. Um pedaço de carne Caramba! Põe o gelo direto Vai tentar dar uma desfiada, sei lá É isso mesmo, vai patear Cara, que interessante, fica até bonito Olha como é que saem as fatias Nossa, já tá com pimenta ali, mais pimenta Ah, o macarrão ele não mostrou lá como é que faz Não, esse daí é o nabo Não, macarrão, macarrão de arroz O nabo ele colocou no caldo Fica capricho, hein? Fica capricho, hein? Nossa Fica bem bonito Fica bem bonito Veio que tá bem gorduroso ali Olha que fica bem bonito, fica A maquininha, que doido Nossa Olha o tantão de carne É, o cara caprichou O cara caprichou aí no macarrão Lembra muito o prato de anime, né? Tem que ser da Coreia Tem que ser da Coreia Mas aí, o que vocês acharam? Vocês experimentariam esse macarrão de arroz? Comente abaixo nos comentários E claro, se você gostar desse vídeo Deixa o like, se inscreve aqui no canal E compartilha com seus amigos Com seus familiares o conteúdo Daqui do canal Pra gente, quem sabe aí Conseguir produzir mais conteúdos como esse E todos os outros aí Que vocês sugerirem Abaixo nos comentários Então, muito obrigado por assistir Mais uma vez, valeu pelo apoio E até a próxima